Este orçamento faz uma escolha. Não há nenhuma medida neste orçamento para descer o custo das casas. Nenhuma. O preço das casas atingiu o recorde. Hoje sabemos que as rendas atingiram o valor recorde no seu aumento e todas as medidas de curto prazo deste orçamento aumentam o valor das casas em vez de reduzi-lo. E a escolha é desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e entregar os seus recursos ao privado, pagando mais ao privado para fazer aquilo que o SNS poderia fazer melhor e, portanto, desmantelando e degradando as condições do SNS. Já muito foi dito sobre isso, mas é óbvio que o facto do Governo prever uma despesa fiscal para seguros privados de saúde quer dizer uma transferência de rendimentos do SNS para o setor privado, assim como todos os contratos e todos os acordos que estão neste relatório e que são a política de saúde deste Governo. O grosso das medidas fiscais neste orçamento diz respeito ao IRS Jovem e a medidas para grandes empresas. É aí que está o grosso da receita das alterações fiscais. E eu proponho-vos um exercício. Comparem o dinheiro que o Estado vai gastar com medidas para as grandes empresas e para o IRS Jovem, que são 883 milhões de euros, com tudo aquilo que gastou, com cada acordo de cada profissão da função pública e eu trago para que ninguém se engane sobre estes números. Professores, Forças de Segurança, Oficiais de Justiça, Guardas Prisionais, Forças Armadas, Enfermeiros, 500 milhões de euros. IRS Jovem, medidas para as grandes empresas, 883 milhões de euros. Este é um retrato das escolhas que este orçamento faz. IRS Jovem, medidas para as grandes empresas, 883 milhões de euros.